Eu passo a E deixo o meu suor De manhã ao som for Eu vivo a vida Não cheia de ansiedade Só sinto que é verdade Quando chego à fronteira E pelo menos Um mês eu vou ficar As saudades matar De tudo à minha beira Ai como eu gosto Quando chego ao mês de agosto Ai como eu gosto Ai como eu gosto Provar o vinho A chouriça ou entrecostos Ai como eu gosto Ai como eu gosto Ai como eu gosto Quando chego ao mês de agosto Ai como eu gosto Ai como eu gosto Estar à sombrinha lá no campo onde me encosto Ai como eu gosto, ai como eu gosto Eu passo o ano sem ter horas para mim A estrada não tem fim Quando volto ao meu peço Vivo a sonhar Cheguei mesmo a chorar Eu só quero voltar E tudo a Deus eu peço Eu vivo a vida Tão cheia de ansiedade Só sinto que é verdade Quando chego à fronteira E pelo menos um mês eu vou ficar As saudades metal E tudo à minha beira Ai como eu gosto Quando chego ao mês de agosto Ai como eu gosto Ai como eu gosto Provar o vinho, a chouriço ou entreposto Ai como eu gosto Ai como eu gosto Ai como eu gosto Quando chego ao mês de agosto Ai como eu gosto Ai como eu gosto Estar à sombrinha lá no campo onde me encosto Ai como eu gosto Ai como eu gosto Ai como eu gosto Tira o terreco da sala O teu perfume já anda no ar Deixa apenas ficar o tapete Que a festa promete e vais adorar Tira o terreco da sala Porque eu esta noite levo-te a sonhar Esta noite eu sou norma a ninguém Não quero ter é culpa para incomodar Junta o teu corpo ao meu Sonhamos juntinhos e eu levo-te ao céu Hoje eu vou-me perder Não tens a noção mas vai acontecer Tu nem sonhas como vai ser a cena Eu na cabeça tenho tudo esquema Quero dar-te tudo, tudo Por uma noite que não vai esquecer Espera, não ataque-se a tela Espera, quero-te iluminada Tu vais adorar Hoje quero ficar contigo Vai ser até de madrugada Até o sol nascer E a tabela vai ser o riel Até não passe Não tem o passo Não me controla E ela vai me loucacer E não vai parar Tira o terreco da sala Teu perfume já anda no ar Deixa apenas vicar o tapete Que a festa promete e vais adorar Tira o terreco da sala Porque eu esta noite levo-te a sonhar Esta noite eu sou norma a ninguém Não quero ter é culpa para incomodar Junta o teu corpo ao meu Sonhamos juntinhos e eu levo-te ao céu Hoje eu vou-me perder Não tens a noção mas vai acontecer Tu nem sonhas como vai ser a cena Eu na cabeça tenho tudo esquema Quero dar-te tudo, tudo Por uma noite que não vai esquecer Espera, não apague-se a tela Espera, quero-te iluminada Tu vais adorar Hoje quero ficar contigo Vai ser até de madrugada Até o som nascer E a Isabela vai ser o riel Até não passe Não tem o passo Não me controla E ela vai me loucacer E não vai parar Espera, não apague-se a tela Vai ser o riel Espera, quero-te iluminada Tu vais adorar Hoje quero ficar contigo Vai ser até de madrugada Até o som nascer E a Isabela vai ser o riel Até não passe Não tem o passo Não me controla E ela vai me loucacer E não vai parar E a Isabela vai ser o riel Até não passe Não tem o passo Não me controla E ela vai me loucacer E não vai parar Espera Até o som nascer Como é que eu posso Minha aldeia esquecer Na madrugada Vendo o sol a nascer Quando a saudade vem Eu volto a renascer Como é que eu posso Esquecer o preciso Desse cantinho Desse meu paraíso Eu quero ser feliz Eu quero te ver Eu vivo a sonhar Meus sonhos perdidos Quero festejar Encontrar meus amigos Meus pais abraçar É a minha história Faz parte de mim Da minha memória Eu vivo a sonhar Eu quero cantar Eu vivo a sonhar Eu vou regressar Como é que eu posso Minha casa esquecer Quando a ladeira Eu me abenço Quando a saudade vem Eu volto a renascer Como é que eu posso Esquecer o preciso Desse cantinho Desse meu paraíso Eu quero ser feliz Eu quero viver Eu vivo a sonhar Meus sonhos perdidos Quero festejar Encontrar meus amigos Meus pais abraçar É a minha história Faz parte de mim Da minha memória Eu vivo a sonhar Eu quero cantar Eu vivo a sonhar Eu vou regressar Eu vivo a sonhar Eu quero cantar Eu vivo a sonhar Eu vou regressar Eu vivo a sonhar Meus sonhos perdidos Quero festejar Encontrar meus amigos Meus pais abraçar É a minha história Faz parte de mim Da minha memória Eu vivo a sonhar Eu vivo a sonhar Eu quero cantar Eu vivo a sonhar Eu vou regressar Eu vivo a sonhar Eu quero cantar É a minha história É a minha história Faz parte de mim Da minha memória Eu vivo a sonhar Eu vivo a sonhar Só com três letras De amor Se escreve a palavra Mãe Um abraço Que diz tudo Como ela Não há ninguém É por isso que eu não quero Nem pensar em te perder Essa dor que eu não suporto Eu não vou nunca entender Quero ter-te sempre aqui Com um sorriso em teu olhar E para sempre Te ameaçar Se eu te perder Eu vou chorar Eu não quero ver o dia de partida Ter-te sempre Vazio O teu olhar Se eu te perder Eu vou gritar Porque a mim não há no mundo Como tu E para sempre Vou te amar Não há carinho Não há carinho maior Não há abraço de alguém Não há amor Nem ternura Como no amor De uma mãe É por isso que eu não quero Nem pensar em te perder Essa dor que eu não suporto Eu não vou nunca entender Quero ter-te sempre Eu vou gritar Eu vou gritar Porque nem não há no mundo Como tu E para sempre Eu vou te amar Se eu te perder Eu vou chorar Eu vou chorar Eu não quero ver o dia de partida Em ver vazio Em ver vazio O teu lugar Se eu te perder Eu vou gritar Porque nem não há no mundo Como tu E para sempre Vou te amar Se eu te perder Eu vou chorar Eu vou chorar Eu não quero ver o dia de partida Em ver vazio O teu lugar Se eu te perder Eu vou gritar Porque nem não há no mundo Como tu E para sempre Vou te amar Mais um dia Sem te ver Sem a luz Do teu olhar Foste embora Sem razão E sem porquê E há palavras Que ficaram por dizer Mais um dia E eu sem ti Já não tenho O teu Sorriso E agora Há um livro Por escrever Mas levaste Tudo aquilo Que eu preciso Feito o meu amor Eu para ti Era o melhor Mas fiquei assim Num beco Sem saída Acha o que eu tenho Tu serás sempre Essa mulher Que eu sempre vou guardar Na minha vida Mais um dia Sem te ter Sem teus beijos Ao luar Chega a noite E a saudade Dói demais Já não tenho O teu abraço Ou acordar Mais um dia E eu sem ti Já não tenho O teu sorriso E agora Há um livro Por escrever Mas levaste Tudo aquilo Que eu preciso Dei-te o meu amor Eu para ti Era o melhor Mas fiquei assim Num beco Sem saída Saída Acha o que eu tenho Tu serás sempre Essa mulher Que eu sempre vou guardar Na minha vida Vem-te o meu amor Eu para ti Era o melhor Mas fiquei assim Num beco Sem saída Acha o que eu tenho Tu serás sempre Essa mulher Que eu sempre vou guardar Na minha vida Na minha vida Na minha vida Eu te amo 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 Eu com elas Fico louco Já não tenho A cabeça no lugar Tudo isto não tem cura Elas levam-me à loucura Já não sei o que fazer Para parar Noite do luar Noite do luar Lá vou eu brilhar É mais uma festa De verão Lá vou até o bar E sempre a controlar Começo o bate-o Bato do coração Há música no ar Eu fico a delirar E danço uma quizomba Com emoção E fico ali Com o lado de ela Toda a noite É a loucura Para subir logo a tensão Lá no escurinho No calor deste verão Curtimos toda a noite O corpo da nossa paixão Toma louco, louco, louco Eu com elas fico louco Já não tenho A cabeça no lugar Tudo isto não tem cura Elas levam-me à loucura Já não sei o que fazer Para parar Noite do luar Lá vou eu brilhar Ponho-te ao perfume Para agradar É festa que se quer Onde tem a mulher Que me inspire E deixa de sonhar Há música no ar Eu fico a delirar E danço uma quizomba Com emoção E fico ali Com o lado de ela Toda a noite É a loucura Para subir logo a tensão Lá no escurinho No calor deste verão Curtimos toda a noite Com toda a nossa paixão Toma louco, louco, louco Eu com elas fico louco Já não tenho A cabeça no lugar Tudo isto não tem cura Elas levam-me à loucura Já não sei o que fazer Para parar Toma louco, louco, louco Eu com elas fico louco Já não tenho A cabeça no lugar Tudo isto não tem cura Elas levam-me à loucura Já não sei o que fazer para parar Toma louco, louco, louco Eu com elas fico louco Já não tenho a cabeça no lugar Tudo isso não tem cura Elas levam-me a loucura Já não sei o que fazer para parar Toma louco, louco, louco Eu com elas fico louco Já não tenho a cabeça no lugar Tudo isso não tem cura Elas levam-me a loucura Já não sei o que fazer para parar Era tudo à molhada A grande confusão Eu dançava com elas Com a mini na mão Era tudo à molhada Foi até me perder Acabei no escurinho Até amanhecer Era festa Lá da aldeia Para beber Até faltava Mulherada Até gritou Quando eu cheguei Até por me chamava Era o quarto Da madrugada Com o som Se para bater Fui dançar Me quis zombada Era hora O momento de aquecer Era tudo à molhada A grande confusão Eu dançava com elas Com a mini na mão Era tudo à molhada Foi até me perder Acabei no escurinho Até amanhecer Era tudo à molhada A grande confusão Eu dançava com elas Com a mini na mão Era tudo à molhada Foi até me perder Acabei no escurinho Até amanhecer Era festa Lá da aldeia Tudo amor Ao encontrão Rosa encosta Na tarajinha Elas pedem um homem Dizemos que não Eram quatro Da madrugada Com o som Se para bater Fui dançar Uma quis zombada Era hora O momento de aquecer Era tudo à molhada A grande confusão Eu dançava com elas Com a mini na mão Era tudo à molhada Foi até me perder Acabei no escurinho Até amanhecer Era tudo à molhada A grande confusão Eu dançava com elas Com a mini na mão Era tudo à molhada Foi até me perder Acabei no escurinho Até amanhecer Dura molhada Eres tudo à molhada A grande confusão eu dançava com elas, com a menina não Era tudo amolhada, fui até me perder, acabei no escurinho até amanhecer Era tudo amolhada, a grande confusão eu dançava com elas, com a menina não Era tudo amolhada, fui até me perder, acabei no escurinho até amanhecer Eu era o homem e abri-te E tu, minha princesa Eu era aquele que querias mais Mantinha a chama acesa Eu fui aquele que lutei e te escolhi E o coração por ti chamava Eu fui aquele que larguei tudo por ti Mas tudo tem um fim Vai com ele Se não queres mais viver esta paixão Vai com ele Se tu queres só seguir esta ilusão Vai com ele Se já nada sentes no teu coração Vai com ele O que pensa ser amor É gratidão Vai com ele Se não queres mais viver esta paixão Vai com ele Se tu queres só seguir esta ilusão Vai com ele Se já nada sentes no teu coração Vai com ele O que pensa ser amor E a gratidão vai com ele Eu fiz de tudo sem poder mais Para ter o teu sorriso Sei, sou culpado de amar demais Mas és o que eu preciso Eu fui aquele que lutei e te escolhi De coração por ti chamava Eu fui aquele que lutei e te escolhi Eu fui aquele que larguei tudo por ti Mas tudo tem um fim Vai com ele Se não queres mais viver esta paixão Vai com ele Se tu queres só seguir esta ilusão Vai com ele Se já nada sentes no teu coração Vai com ele O que pensa ser amor É gratidão Vai com ele Se não queres mais viver esta paixão Vai com ele Se tu queres só seguir esta ilusão Vai com ele Se já nada sentes no teu coração Vai com ele O que pensa ser amor É gratidão Vai com ele Dança o tiro lindo E o corridinho E o balão Vem fazer a festa Está a portuguesa e com paixão Dança o tiro lindo E o nosso vir é como no ar Mostra a todo mundo Que o português sabe festejar Escolhe-me já o teu pai Que isto vai começar Ando já para a festa Que a nossa noite Começa a bombar Coladinhos dos dois Calor no coração Tu vais ver Ela gosta bem Agarradinhos Não te diz que não E a noite é loucura Vai até madrugada Ninguém já nos segura E a temperatura Começa a aumentar É por isso que eu gosto Não há vezes tem igual Eu aqui estou feliz É por isso que adoro este meu Portugal Dança o tiro lindo E o corridinho E o balão Vem fazer a festa A portuguesa e com paixão Dança o tiro lindo E o nosso vir é como no ar Mostra a todo mundo Que o português sabe festejar Dança o tiro lindo E o corridinho E o balão Vem fazer a festa A portuguesa e com paixão Dança o tiro lindo E o nosso vir é como no ar Mostra a todo mundo Que o português sabe festejar Escolhe-me já o teu par Que isto vai começar Ate já para a festa Que a nossa noite Começa a bombar Coladinhos dos dois Calor no coração Tu vais ver Ela gosta bem Agarradinhos Não te diz que não E a noite é loucura Vai até madrugada Ninguém já me segura E a temperatura Começa a aumentar É por isso que eu gosto Não há mente é igual Eu aqui estou feliz É por isso que adoro Este meu Portugal Dança o tiro lindo E o corridinho E o balão Vem fazer a festa A portuguesa e com paixão Dança o tiro lindo E o nosso vir é como no ar Mostra a todo mundo Que o português sabe festejar Dança o tiro lindo E o corridinho E o balão Vem fazer a festa A portuguesa e com paixão Dança o tiro lindo E o nosso vir é como no ar Mostra a todo mundo Que o português sabe festejar Dança o tiro lindo E o nosso vir é como no ar Mostra a todo mundo Que o português sabe festejar Tu podes ser detrás dos montes Não deixas de ser português Tu podes ser do Alentejo É Portugal do Arraí Tu podes ser até domínio Somos um só num só país Somos nação a amizade Somos um povo de verdade Há sempre amigos sul e norte Há uma bandeira de união Um hino que é nossa canção Ser português é ser mais forte Tu podes ser até das peiras Das lindas ilhas dos Açores Ó do Algarve onde o sol brilha Ó da madeira lindas flores Tu podes ser do Ribatejo Mas se és do Torres Portugal Somos nação a amizade Somos um povo de verdade Há sempre amigos sul e norte Há uma bandeira de união Um hino que é nossa canção Ser português é ser mais forte Somos nação a amizade Somos um povo de verdade Há sempre amigos sul e norte Há uma bandeira de união Um hino que é nossa canção Ser português é ser mais forte Somos nação a amizade Somos um povo de verdade Há sempre amigos sul e norte Há uma bandeira de união Um hino que é nossa canção Ser português é ser mais forte Somos nação a amizade Somos um povo de verdade Há sempre amigos sul e norte Há uma bandeira de união Um hino que é nossa canção Ser português é ser mais forte Um hino que é nossa canção Alguém a separar o nosso amor E vivemos nossas vidas a esperar E sofremos de saudade e desta dor Pensadelo que nunca nos vai largar Preciso estar contigo e te abraçar Como se hoje fosse o mundo acabado Preciso estar contigo e te dizer Não quero curtir Alguém a superar o nosso amor Alguém a superar o nosso amor Mas o tempo vai pôr tudo Justo estar contigo e te dizer Não quero curtir Meu amor Meu amor Preciso estar contigo e te abraçar Como se hoje fosse o mundo acabado Como se hoje fosse o mundo acabado É Natal, é Natal, é Natal, é Noite Especial É Natal, é Natal, é Noite Especial É Noite de emoções É dar e receber Anunciar ao mundo que o menino vai nascer Hoje é nossa noite em família A harmonia reina em todos nós E damos nossos mãos Fazemos a união Rezando por aqueles que estão sós Hoje é uma noite de magia É Natal, é Natal, é Natal, é Natal, é Noite Especial É Natal, é Noite Especial É Natal, é Natal, é Noite Especial É Noite Especial Hoje é dar e receber, anunciar ao mundo que o menino vai nascer Hoje é noite de verar o tempo, relembrar o amigo que perdi Esquecer as coisas más e construir a paz, agradecendo a Deus o que nos deu Hoje é uma noite de magia, é hora da amizade e do perdão A dar um sem abrigo, um abraço bem amigo, do calor que há no nosso coração É Natal, é Natal, é noite especial É Natal, é Natal, é noite especial É noite de emoções, é dar e receber, anunciar ao mundo que o menino vai nascer É Natal, é Natal, é noite especial É noite de emoções, é dar e receber, anunciar ao mundo que o menino vai nascer É Natal!